Fala galera, beleza? O Paulo San aqui de volta! Vídeo de sexta-feira hoje vai ser indoor, não vai ser outdoor não, em casa, não vai ser outdoor casa, vai ser em casa. Ó, deixa eu te fazer um vídeo diferente hoje aqui, quando eu vou fazer uma filmagem aí nas cidades e outros lugares, quando eu tô com drone, as pessoas me abordam e falam, ó, deixa eu ver teu drone, como é que é? Ó que tamanho pequenininho, como é que é a marca, isso aí vale a pena ou não, eu queria comprar, eu não queria comprar, então eu vou matar a curiosidade de muita gente que fica me perguntando, né? Aí eu já vou foto um vídeo aqui e você já, todo mundo fica conhecendo, né? Ó, esse aqui é bom, viu? Ó, esse aqui é da marca DJI, modelo Mini 2, tá? Você sabe que esse aqui já é o segundo drone que eu tenho, o primeiro drone que eu tive é da mesma marca DJI, só que era o Mini 1, era o 1, nem sei o nome de certo, mas era o Mini 1, é o primeiro que lançaram desses portátil, né? Ele é tão pequeno aqui comparado ao celular, olha como é que ele é. O controle desses dois é enorme, maior que o drone, né? O quando, aquele primeiro lá, eu controlei era pequenininho, e aquele 1 lá eu comprei, aquele 1 lá eu comprei 3 anos atrás, só que eu vendi ela, tá? Eu não tenho mais não, porque não tinha necessidade de eu ter dois drones, mas aquela ali eu vendi, tava em bom estado, tá? Não tava estragado nada não, e a pessoa comprou, tava feliz da vida lá, né? E esse aqui é o número 2, por que eu comprei o 2? Porque aquele 1 lá era boa, só que ele só ia mais ou menos 1km de distância, e ele cortava o sinal, aí eu perdia, não tinha mais controle lá, e não conseguia avançar, aí tinha que retornar, né? Aí, por esse motivo, eu peguei esse número 2, esse número 2 aqui, o controle dele é enorme, e ele tem um... Ele percorre uma distância maior. Outro dia, eu e o André, colega meu, fizemos um long range, né? Um teste de long range ali, na saída de Maringá, ali na venda 200, a gente ficou lá, aí ele soltou um drone, pra ver que distância ele chegava, aí ele soltou, indo sentido a Iguaraçu, e ele ficou lá, manobrando isso aqui, seguindo a estrada, e eu fui por baixo de carro lá, e passou 1km, 2km, 3km, e ia embora lá. Aí, quando chegou lá, mais ou menos 10km de distância, aí ele me deu um sinal, falou, Ó, o drone desceu. Eu falei, ó, onde que desceu? Ele falou, não sei. Mas ele tem que falar pra mim a localização, onde que ele desceu, porque senão como é que eu vou pegar ele, né? Porque não tem como saber onde que ele desceu. Aí, nesse dia aí, foi um transtorno, rapaz, nós procuramos, depois eu voltei, peguei ele, fomos lá procurar, e não achamos nesse dia. Aí, depois, no outro dia, nós procuramos, de novo, não achamos. Aí, ele deixou um telefone lá, com o fazendeiro lá, o proprietário lá do lugar, mais ou menos, que tinha aterrissado, se encontrasse pra entrar em contato com ele. Aí, depois de um mês, mais ou menos, aí o fazendeiro entrou em contato com ele, quando ele tava colhendo ou plantando soja, alguma coisa, ele disse que achou o drone, mas ele tava ali, todo sujo, rapaz, tava lá, ficou um mês, mais ou menos, tomou sol, chuva, tá? Mas, eu não sei se voltou a funcionar, não. Mas, pra funcionar, acredito eu, que ele teria que dar uma manutenção nela, porque tomou chuva, né? Isso aqui, peça por dentro, é tudo eletrônico, e não tem como, né? Então, esse aqui, ele vai longe, né? Ele só não retornou, ele foi mais de 10 quilômetros, ele só não retornou por falta de bateria, porque as baterias dela, isso aqui, é que tem três, ó. Esse que é o carregador. Esse é uma bateria dela, ó. Uma bateria dessa daqui, tem autonomia de 30 minutos, segundo o fabricante, né? Mas, os cinco minutos, mais ou menos, é pra você dar uma calibrada no drone, controle, celular, tal, tal. Já passou cinco minutos, então tem 25 minutos. E nos últimos cinco minutos, mais ou menos, ou um pouco antes, o drone, ele já te avisa, falou, ó, vai acabar a bateria e eu vou aterrissar. Pode ser que onde ele esteja, ele vai aterrissar, não importa, né? A não ser que você dê o comando de não aterrissar lá, né? Aí ele vai cair lá de cima, lá, quando acabou a bateria, né? Mas aí, ele vai aterrissar e ele aterrissou e quando aterrissa, ele marca o ponto. Eu falo, ó, a localização aqui, nesse ponto. E o André, ele ainda não tinha essas manhas, né? Ele era barriga verde ainda, pra quem não sabe o que é barriga verde, ele não tinha prática ainda, né? Ele não era experiente no negócio, né? Aí ele desceu lá e depois resolveu, acho, não teve problema não. Mas ele foi mais de dez quilômetros, rapaz. Aí, autonomia cinco minutos pra você começar a voar e cinco minutos pra ele descer. Então, você tem autonomia mais ou menos de vinte minutos nessa bateriazinha aqui, né? Se ele tivesse carga, se tivesse bateria pra retornar, ele retornaria de volta, né? Mas ele foi mais de dez quilômetros. E esse aqui é da Marca. Que eu falei DJI, Mini 2. Quanto é que custa, Paula, Zan? Ele custa isso aqui no Paraguai. Eu paguei, um ano atrás, eu paguei quinhentos dólares. Hoje deve estar quinhentos dólares também. Conecta aqui no celular, né? E agora tem a versão já, o Mini 3. E parece que já lançaram o Mini 4. É uma evolução desse aqui mais sofisticado, com sensor pra não bater, pra não sei o quê. Câmera que gira. É um monte de abacuato lá, né? Mas é... Pra mim não tem utilidade isso aqui, não. Isso aqui pra mim tá de bom tamanho. Se você tiver querendo comprar um, pode comprar o Número 2. De tão bom que ela foi fabricada, de tão boa que teve a procura dela. Ela é fabricada até hoje, esse Mini 2 aqui. E deve estar mais barato ainda do que no lançamento dela, que eu paguei quinhentos dólares, né? Aí eu ligo o celular. Entro no aplicativo DJI. Ligo o controle. Aí o dronezinho tem uma capinha aqui, que não é nem capinha, ele é um protetor de hélice. Aí você abre as asas. Agora parece um drone de verdade. Tira o protetor da câmera. Abre o compartimento traseiro aqui pra botar a bateria. Toque. Fez. Fechou o compartimento. Tá ligado. Aperta duas vezes aqui. Liga o drone. Liga o drone. Ali não ligou. Ó. Um. Dois. E vai ligar. E ele vai ajustar o gimbal. Mexeu. Aí. Ele vai ficar piscando ali. E esse aqui ele vai mudar. Vai mudar. Vai mudar. Vai mudar. Dá pra ver? Vai mudar. Aí entrou no modo de voo. Aí apertou aqui. Ele vai já procurar o satélite pra você entrar no modo de voo, né? Aí ele vai voar. Mas eu não vou soltar aqui não, que eu tô dentro de casa. E em casa, né? Ou de casa. Então eu não posso soltar, senão ele vai bater aqui. Vai quebrar tudo o meu drone, né? Esse drone aqui é móvel. Ó. Eu recomendo esse drone aqui. Mesmo que seja ultrapassado o Mini 2. Ele tem uma autonomia boa de voo. É um escovo que vem com três baterias. Então tem mais de uma hora de voo que você pode fazer, trocando as baterias, né? Ele é lógico que tem que alternar 30, 30, 30, 30, né? E essa aqui é difícil de perder o sinal. Ele perde o sinal, mas é mais difícil, né? E a velocidade que ele voa é mais rápido, mais forte contra o vento. O vento dificilmente vai conseguir levar ele embora. Nem que seja um vento um pouquinho mais forte. Ele não vai ser levado pelo vento. O primeiro lá é o vento levar. Mas ele quando subia muito em cima, aventava. Ele arrastava o drone lá. Ele não obedecia. O drone não obedecia, não. Esse aqui é o VDS. Esse aqui é logo. Então eu recomendo comprar esse aqui se você tem interesse de comprar, tá? Marca DJI Mini 2. Tem várias marcas de drone. Não sei, não conheço. Não posso falar se é boa, não sei se é ruim. Mas esse aqui, pela experiência que eu tenho de utilizar ela sempre, eu recomendo. Esse aqui vale a pena. Tanto é que eu estou com ela aí e vai ficar aí até no dia que ele parar de funcionar. Uma hora, sei lá, deve bater, deve quebrar, alguma coisa deve acontecer, né? Mas até lá eu vou continuar utilizando ela, beleza? Eu ia fazer aqui um ao vivo aqui, né? Mas eu falei, não vou fazer ao vivo não, porque sexta-feira agora estou sem bateria. Sem bateria não, estou sem vídeo, né? Então eu falei, vou fazer um vídeo aqui mostrando o meu drone, beleza? Para quem estava curioso de saber qual drone que é, é esse daqui, beleza? Ó, esse aqui é drone aqui, eu comprei lá no Paraguai, lá no Salto del Guairá. Ali, para quem não sabe onde é o Salto del Guairá, fica ali no Paraguai. Ela divisa lá com o Guairá aqui no Paraná. Ali, onde era a antiga Sete Quedas. Ali tem uma ponte ali, aí torcendo assim, ó, comprida para caramba, que atravessa o Rio Paraná. Legal, dá até para passear lá, né? E lá, quando você for lá no Paraguai, se você for comprar lá, eu recomendo comprar nas lojas grandes, tá? Não é fazendo propaganda não, mas vai lá na Shopping China, lá no MAP, algumas dessas lojas grandes aí, que eles não... Essas lojinhas pequenininhas, as pessoas são mais espertinhas aí, pode passar a perna, tá? Aí esses lugares não, esses lugares que eu falei aí, lugares grandes aí, é bem difícil, né? E eles dão até uma garantiazinha aí, não sei se vale ou não, mas eles dão uma garantiazinha. Mas dificilmente ele vai vir estragado, né? Beleza? Ó, videozinho, toda sexta-feira do Paulo San, até onde o Paulo San aguentar fazer os vídeos, beleza? Então, beleza, muito obrigado por ter assistido até aqui, e até o próximo encontro, galera. Valeu!